Olá Vera, tudo bem? Aqui na Esparta 55 Brasil, Barra Sul, você vai ter um treinamento diferente. O que é esse treinamento? Nós pregamos, nós temos a metodologia de 55 dias, 11 semanas. Essas 11 semanas servem para realmente pegar você pela mão, você que não faz atividade física, você que já tem um histórico de atividade e ficou um tempo sem fazer, aqui você vai recomeçar, ou então começar do zero. Você vai aprender cada exercício dia a dia, trabalhar uma progressão que você sinta mais seguro, confiante e você vai chegar lá no final de 55 dias com todos os exercícios, todos prontos, você vai conseguir fazer todos e você vai ter resultado. Logo em seguida, os 55 dias, você tem o intermediário. No intermediário, os objetivos são outros e aí você vai chegar cada vez mais próximo do seu objetivo. Logo em seguida, você tem o Elite. O Elite é o conjunto dos nossos alunos que são referências. Eles são os alunos que mostram para todos os outros que é possível chegar ao nosso melhor, tanto de corpo, mente e claro, toda a alimentação completa que você pode só encontrar aqui com acompanhamento profissional. Então, venha para a Esparta 55, Barra Sul, Balneário Camboriú, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Obrigado.